Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês e espanhol, músico e jogador de RPG há mais de 21 anos, e estamos aqui com aquele que é o quadro que só o nosso canal tem, nunca vi em nenhum outro, que é o unboxing de PDF. Eu que inventei esse termo, por enquanto ainda sou esquisito, mas logo logo algum grande youtuber faz o mesmo e vira uma coisa comum. Bom, galera, hoje estou aqui para fazer o unboxing de PDF do Onironauta. Explore seus sonhos, que é o novo jogo do Cesar Capacli, que o Cesar, para quem não está associando o nome, ele é o mesmo cara por trás, dentre outros jogos, do Movie Non Solo e do Outcast, que tem lá no nosso arquivo, no nosso acervo, na comunidade, no Facebook. Então o Cesar é um cara super gabaritado, ele tem outros projetos também, muito bacanas, sem ser de RPG solo, mas de RPG normal assim, e é muito legal. E olha só a premissa do jogo. Eu queria fazer todo o processo de entrar no Dungeonist, colocar a senha para mostrar como é que é, como é que faz para dar o preço, mas o site do Dungeonist está meio devagar hoje, ou talvez seja o meu computador, eu não sei. Então demorou muito, e eu já baixei o PDF, mas ainda não abri, ele está aqui, acabou de fazer o download. Então, olha só, Onironauta. Já imaginou jogar RPG enquanto dorme? Onironauta é um jogo de RPG solo, na qual você assume o papel de um soldado de Ahriak, em uma luta contra Yurupari, pelo controle do mundo dos sonhos. Embarque nessa jornada onírica e descubra coisas que jamais imaginou ser capaz de fazer. O preço sugerido é R$ 4,90, mas você pode colocar aqui, ó galera, ó. Você pode colocar 0,00, que você tem a opção de não pagar nada. Vai lá, dá uma olhada, se você gostar, volta e contribui com o César. Nesse momento, foi hoje mesmo que ele lançou, já tem 41 itens vendidos. Isso é muito bacana. Então aqui está falando um pouquinho. O mundo dos sonhos está em perigo, a influência de Yurupari está fora de controle, e os pesadelos que ele traz envenenam a mente do homem com ódio, medo e ignorância. Ahriak, sozinho, não é páreo para o poder de Yurupari, o enviado do Sol. Por isso, o espírito protetor metamorfo entregou sua bênção para formar seus soldados, os onironautas, e os enviou pelo mundo dos sonhos para contrapor a influência sinistra de Yurupari e reclamar o controle sobre os territórios oníricos. Só assim a humanidade poderá se livrar das sombras que corrompem nosso discernimento, e voltar a conviver em harmonia com a essência do mundo. Pô, que bacana. Eu gostei dessa premissa super original. Então vamos fazer esse unboxing aqui. Está aqui o PDF. Vamos abrir ele. Vamos ver se ele demora para abrir. Está abrindo aqui. Abriu bacaninha. Tem uma impressora aqui do meu lado. Já vou mandar imprimir já, porque só tem 20 páginas. Perfeito. Bom, vamos dar uma passada aqui. Então, onironauta, vocês estão vendo aqui essa fonte. O subtítulo Explore Seus Sonhos. Ele tem 20 páginas. Ele tem pouco mais de 3 megas de tamanho. Então, bem bacana. E vamos lá começar pela capa. Uma capa legal. Parece uma janela. Parece uma janela. Parece uma coisa de jardim, né? Essas manchas parecem vegetação. Aqui está o César Capacli. E aqui dizendo que é o meu PDF. Aqui uma página de rosto. Um RPG solo por César Capacli. Então, vamos ver aqui como é que está. Os créditos, né? O onironauta versão 0.2.4. Os créditos aqui. Ele é, olha só. Ele é Creative Commons 4.0. Então, qualquer pessoa pode criar material para esse jogo, né? Suplementos. Pode usar o sistema de jogo para fazer seus próprios. Só precisa dar os créditos necessários, logicamente. Aqui o estúdio do César, né? Que é o Not a Giraffe. Que é muito legal esse título. E aqui está, né? Aquela premissa que eu li com vocês. Muito bacana. Tem um servo aqui. As páginas têm cores diferentes de fundo. Há notas de design. Depois eu quero dar uma olhada nisso. Então, olha só. Tem o sumário. Que jogo é esse? Do que você precisa? Crie seu personagem. Como jogar? Tem uma parte aqui do território onírico. Agnose. O sonho, a advertência. A guerra de arreaga e o fim. Vamos dar uma passadinha aqui. Diagramação bem limpa. Do jeito que eu gosto muito. Acho bem legal. Tem um filtro dos sonhos aqui, né? Um Dream Catcher. O que você precisa? Um caderno. Lápis, relógio digital. Fone de ouvido. Copy impressa. Opcional. Você não precisa imprimir se não quiser. Bacana. Então, olha só. Tem aqui toda a crise. Seu símbolo onírico. Escolha seu metamorfo. Tem esses termos aqui, né? A Uiató. Muiayá. Hanuna. São palavras que são indígenas ou são inspiradas em palavras indígenas. Ou talvez de alguma civilização pré-colombiana. Ainda não sei, César. Conta pra gente aí. De onde que vem a inspiração desses termos. Aqui tem o território onírico. Gente, olha só. Uma missão de um aneuronauta ocorre durante a noite, enquanto você dorme. Cara, muito sensacional isso. Ele usa algumas técnicas de sonho lúcido, né? Eu tô muito curioso pra ler isso. Agora eu não vou ler porque realmente é só uma análise do PDF mesmo. O sonho. Então, será que tem alguma influência de Sandman, César? O que você tem pra dizer aí pra gente, cara? Uma parte de relaxamento. A missão. Olha só. Quando você já estiver dormindo, a primeira coisa que precisa fazer é perceber que você está sonhando sem acordar. Muito sensacional. E aqui muda, né? Entra uma parte de advertência e a cor da página muda pra um tom mais escuro. Isso com certeza ajuda bastante a entrar no clima. Tá tudo muito bonito. Me lembro bastante as diagramações do Scott Maltose, né? O cara do Quill. Ele faz uma diagramação nesses snipes aqui. Só que a do César tá mais bonito ainda. Tô aqui dando uma passada. Tá bem bonito esse PDF, gente. Eu admiro muito quem consegue fazer coisas desse tipo. Acho bem legal, assim. O fim. Então vamos aqui a nota de design. Esse jogo partiu de um exercício de extrapolação. E aqui, então, nosso unboxing. Gostei muito de tudo. Achei muito sensacional. Já vou imprimir aqui pra poder ler. Eu gosto muito, né? Comprei uma impressora recentemente pra poder imprimir o meu material de RPG solo. E já vou... Se é pra ser jogado enquanto se dorme, e daqui a pouco eu vou dormir isso, porque já é... Quase uma hora da manhã. Eu vou ler isso daqui e já vou começar a jogar já, e depois eu partilho com vocês como é que foi. Tá? Pelo que eu entendi, esse é um jogo bem específico, com uma temática bem específica. Então, provavelmente não vai rolar um gameplay pela própria proposta do jogo. Mas, é... Trabalha com essa questão de sonhos lúcidos. Aqui, ó. Ele fala aqui, ele dá uma dica de... Procure por sonhos lúcidos ou lucid dreams. Tem técnicas pra isso. E por jurupare e anhangá para as lendas. Que bacana. Já vou pesquisar isso agora também. Bom, minha nota, assim, pro PDF. É exatamente o tipo de PDF que eu gosto. Então, de 0 a 10, dou nota 11.4. Isso aí, César. Muito bacana, mas uma excelente contribuição pro mundo do RPG solo. E, assim, agora eu vou puxar a sardinha pro nosso lado. O RPG solo tá quebrando fronteiras, assim, em todos os níveis, galera. Não só na questão da quantidade de material. Tá? Mas na questão da ousadia de temas. A gente tem RPG solo que vão de chaves, passando por versões de buffer, arquivo X, o Diabo A4. Passando por jogos que você não sabe dizer se é um board game, se é um RPG, se é um card game. Quebrando essa coisa de isso é uma coisa, isso é outra. O RPG solo, muitas vezes, dá uma pancada nesse tipo de visão. E agora o César, que conheceu o Neuronauta, ele foi pra um outro lado também. Que é usar temas bem específicos, assim, ou técnicas que não são de RPG. Como essa questão dos sonhos lúcidos e aplicar isso. Pelo que eu pude ver, tem bastante coisa de inspiração indígena. Os próprios termos dizem isso. Tem um pouquinho de Sandman também, né? Que, putz, Neil Gaiman, né? Fala o quê? E essa questão de entrar nos sonhos, de ter sonhos lúcidos, tem a ver com aquele que é um dos meus filmes favoritos. Que é o Inception. A origem do Nolan, né? Com o Leonardo DiCaprio. Então, galera, é juntar, na minha opinião, é juntar macarrão com molho de tomate. Ou seja, vai ser legal pra caramba. Bom, galera, um abraço. Então, fica aí a dica. Vão lá no Danjanice, tá bom? Baixem isso daqui. Se tiverem sem grana, baixem na faixa mesmo. Não tem problema. O Cesar vai ficar super feliz com isso. Se tiverem a condição de contribuir um pouquinho, né? Aquele preço sugerido de R$4,99. É muito bacana. E vamos ajudar o Cesar aí, porque eu sou muito fã do material dele. E quero mais. Um abraço. A gente se vê.